Se você é uma pessoa de comunicação passiva, provavelmente você domine o assunto sobre o qual você vai falar, contudo você não tem a segurança necessária para transmitir aquele conteúdo. Então são pessoas que a empresa às vezes perde a oportunidade de aprender com elas, porque elas têm dificuldade de expressão, dificuldade de contar uma história ou de defender um argumento. Mas elas não são piores do que as agressivas, eu tenho horror, que são aquelas pessoas que falam de uma forma violenta sobre qualquer assunto. E que eu chamo carinhosamente de idiota com lábia, porque é uma pessoa que vai defender uma ideia, às vezes errônea, e vai conseguir os resultados que quer simplesmente porque a plateia ou aquela audiência ou aquele grupo da reunião vão se sentir inibidos em discutir com aquela pessoa. Provavelmente, para não constranger ou para não ser o alvo daquela violência. Isso para a organização é péssimo, causa afastamento por saúde, causa decisão errada, retrabalho, atraso de projetos e assim por diante. Aliás, eu quero dizer que muita empresa contrata treinamento de comunicação, quando na verdade o problema não é de comunicação, é de um ou outro profissional que por ser agressivo demais impede que o outro se expresse. E tem o passivo agressivo que também não é legal, porque aquela pessoa que na sua frente vai concordar com absolutamente tudo e quando você virar as costas ela vai fazer exatamente o contrário. Então, acontece muito em níveis de alta gestão. São pessoas que na frente do presidente ou da presidente vão concordar com tudo, vão virar as costas e vão para a equipe e vão dizer o seguinte, tomaram um monte de decisão errada lá e a gente vai ter que fazer. E aí não tem grupo que siga com o propósito de resolver um problema se o próprio líder, se o próprio comunicador passivo-agressivo diz uma coisa na frente do presidente e da presidente e outra para o seu time. Então, nenhuma dessas coisas é útil nem para a organização nem para a reputação daquele profissional. Então, se você está nos ouvindo agora, se você está nos vendo agora e se identificou com uma dessas descrições, apenas mude. Fique até o final e saiba como melhorar a sua comunicação.